Vamos lá, caiu na rede, vamos ver o que é isso aqui, vamos lá É, vídeo em câmera lenta na internet mostra homem levando balão d'água na cara Balão d'água na cara, vamos lá, vaga no ar O canal do YouTube, fique esperto Olha aí, tem como objetivo ensinar questões científicas em internauta Porém, um dos seus vídeos fez o maior sucesso do portal Não por causa de uma experiência científica, mas sim por ser extremamente engraçado Em uma série de vídeos, eles tentaram provar que um balão cheio d'água não estouraria na cara de uma pessoa Será que o balão d'água não estoura? Estoura assim, olha aí Eles realmente comprovaram a sua teoria Mas a cena em câmera lenta logo começou a ser compartilhada por todos na grande rede Olha aí, viu? Olha como não estourou, câmera lenta, não estourou Olha aí, mostra de novo, mostra de novo aí Mais uma vez, para você ver que um balão cheio de água não estoura na cara do cara Eita, meu amigo, eu vou te falar, o negócio não é brincadeira Olha, eu vou mostrar aqui uma reportagem, eu quero que o câmera me ajude aqui Uma reportagem que saiu em um jornal local, muito interessante Ambev mobilizou funcionários e parceiros pelo consumo responsável Está aqui o nosso querido Rodrigo Velasque, que é o gerente comercial da Ambev O Wilson Matheus, presidente do Grupo Matheus O Aprijo Neto, gerente do Matheus Nacoama E essas pessoas participaram desse encontro para determinar um fato muito interessante Sabe como é que é o fato? O dia da responsa Sabe o que é o dia da responsa? Não venda bebida alcoólica para menores de 18 anos Não venda, não venda bebida alcoólica para menores de 18 anos Não venda, não venda Porque se você vender, você pode ser penalizado por isso, ok? Olha, eu vou me dirigindo aqui ao nosso cenário bonito da nossa Jacauna Para conversar com um dos homens hoje mais consagrados do Brasil Em matéria de trabalho, 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 trabalho Com os trabalhos que você quer botar para ele, hein? Nunca fugiu disso Olha, eu vou chegando aqui e parabenizar aqui de saída o meu amigo Arione Diniz Que está aqui ao nosso lado Arione Diniz, tudo bom? Tudo bem Tudo legal? Por isso que eu vou chamar logo a nossa conversa de pé de ouvido Joga no ar, vamos lá Conversa de pé de ouvido Patrocínio Jacauna Móveis feitos para durar Olha, na semana passada e nesta semana Até ontem e ontem nós mostramos aquela revista Exame Que vocês tomaram conhecimento aqui, publicamos uma matéria muito interessante Na nossa cordura no Jornal Pequeno Falando sobre o trabalho do empresário Arione Diniz Como eu coloquei na legenda Um paraibano com sabor bem maranhense Com sabor bem cuchá Bem arroz de cuchá Bem peixe pedra e bem peixe frito e bem camarão Esse aqui é o Diniz, o maranhense nosso Nossa casa O homem que conversou lá na rua Salvador de Oliveira com uma loja E hoje tem mais de 500 lojas espalhadas pelo Brasil E tem um detalhe A Exame é uma das 10 maiores revistas do mundo E que só trata de assuntos voltados para a economia Para as finanças com pessoas que realmente chegaram a um grau de determinação A um grau de realização profissional E foi isso que aconteceu com o Arione Diniz Páginas da revista Exame Porque só sai na Exame, você sabe quem é bom Parabéns, Diniz Obrigado, Zé Como é que aconteceu essa festa da Exame aí? Conta pra gente aí Nós pontuamos a loja de número 500 lá na cidade de Catola do Rocha Pelo que eu tenho orgulho de falar da minha cidade Na tua cidade de onde você nasceu? E tinha que ser num lugar pequeno para comemorar esse marco histórico Que era a inauguração da loja 500 De onde você saiu, onde você voltou com a loja 500 E uma repercussão muito positiva no meu jornalismo É Que a Exame tomou conhecimento e me convidou para fazer essa entrevista Eu acho que homenageia todo esse trabalho grandioso Que vamos comemorar há 20 anos, já a partir de 2012 20 anos E acima de tudo o Maranhão São Luís do Maranhão Que foi o berço do início desse projeto vencedor De 500 unidades no Brasil Então eu devo isso ao Maranhão E também todo o pessoal de televisão Você em especial que cita essas matérias De uma maneira tão bacana, tão exemplar Merecedoramente É, eu acho que o Maranhão em si Ele se orgulha As pessoas que viajam do Maranhão para o resto do Brasil Que olham a ótica Diniz numa esquina de Porto Alegre, de Curitiba, de Belo Horizonte Lá de Natal, de Fortaleza E eles se sentam orgulhosos Eu falo com alguns maranhenses E falam Diniz, eu fico feliz de olhar um Diniz lá em Brasília, lá em Goiânia Quero saber que tudo começou na Santaninha Na Santaninha Você fala a rua Salvador de Oliveira Salvador Mas começou lá Começou lá com a equipe Que era eu e mais o meu sobrinho Era nós dois É Há 20 anos atrás E o mais interessante é que a Diniz só expandiu a partir do ano 2000 Até o ano 2000 o projeto todo concentrava em São Luís do Maranhão Certo Agora Diniz, as pessoas me perguntaram um dia desses Pergunta ao Diniz, Zé Cirilo Quais dos estados brasileiros onde ele está concentrando o maior número de lojas? Qual o estado brasileiro em que você tem o maior número de lojas? Proporcionalmente Então, das cidades do interior, saindo da capital Hoje São Luís tem o ranking primeiro lugar Primeiro lugar São Luís Segundo vem São Paulo Segundo São Paulo Exato Mas a região de Minas Gerais tem uma boa Tem muita loja no interior Santa Catarina Goiás também O Ceará Pernambuco São regiões que tem muita loja Mas o Maranhão continua do ranking Com mais de 22 cidades Agora Diniz, o homem como você Que atingiu esse número de lojas E estando em destaque numa revista internacional Como é a revista Exame Você tem sonhos de atingir o exterior? Então, daquilo que nós conhecemos Que é aonde não tem ainda a ótica do deserto do Brasil Tem muito o que fazer ainda Então, essa coisa de sair para outra região fora do Brasil Não está no nosso pensamento Primeiro vamos atingir a expansão dentro de território de cidade que tem abaixo de 100 mil habitantes Essa é a prioridade São 5 mil empregados, Diniz? É, mais de 5 mil já Mais de 5 mil empregados Colaboradores, apaixonados E que trabalham dentro de uma filosofia Dentro de uma cultura Que foi desenvolvida a partir de São Luís do Maranhão Que legal Diniz, você é um homem hoje que vive praticamente dentro do avião Vai, volta, desce ali, desce acolá Você tenta a disposição toda Faz isso com amor Faz isso com carinho Com veneração E parece que a franquia que você abriu nos estados Parece que nenhuma dá problema Parece que tudo está tudo bonitinho Arrumadinho Com esses colaboradores que trabalham com você Problemas sempre tem Embora a filosofia nossa foi trazer profissionais dentro do DNA da empresa Para ser diretores Para explorar as regiões do Brasil Essa foi uma estratégia que está dando certo até agora E problemas, geralmente tem Ninguém pode imaginar que uma pessoa que nós contratamos para comandar um mercado De repente essa pessoa tem no varejo aquela vontade de vencer E às vezes acontece o problema Mas são pequenas situações que logo de cara A gente toma uma posição, resolve E os problemas são pequenos Agora, Diniz, um recado aí Para os empresários que estão começando Os pequenos empresários Os micros empresários Como você começou na rua de Santaninha Com uma loja, tranquilamente Um recado Qual o preço desse sucesso? Qual o caminho para chegar a esse sucesso? Como é que se deve colocar a mente em ação Para que, na verdade, essa perseverança que você sempre teve Possa acontecer Dá um recado Você já tem tempo Apesar de ser um cara jovem Um cara ainda muito novo Mas já tem condições de falar sobre isso Fala para a gente isso aí Então, quando a revista coloca que eu entrei com 3.500 reais na época E tive coragem de enfrentar com corrente de piso em São Luís E hoje, a gente comemora 500 aflases no Brasil Isso mostra que o Brasil vive um momento esplendor na economia Então, está muito mais fácil um empreendedor Que o Brasil tem um lado empreendedor De uma pessoa sair de uma certa empresa que ele trabalha Pegar a sua idealização E começar num momento muito melhor Do que o Arião de Luís começou há 20 anos atrás Então, o recado que eu tenho O momento é melhor hoje, você fala? É pelo menos 20 vezes, é, Cirilo 20 vezes? É 20 vezes melhor 20 vezes melhor Porque nós vivíamos numa inflação louca De estresse loucada Quando as pessoas não tinham como planejar nada É Aquela coisa maluca Então, a dificuldade de 20 anos atrás e hoje Esse Brasil promissor Que as revistas especializadas mostram muito bem Que nos 20 anos, quem tiver o lado empreendedor Que quiser trabalhar Vai viver um momento mágico na vida desse país Então, o momento é realmente É das pessoas aproveitarem esse momento Que o Brasil vive E começar um trabalho de transformação Então, tá muito mais fácil As coisas acontecerem nesse Brasil do que há 20 anos atrás Olha, você tá vendo o recado, Diniz? Tá muito mais fácil você começar agora do que há 20 anos atrás As nossas câmeras à disposição do homem vencedor Do homem que nós temos o orgulho de ter Como amigo e como empresário Arônio Diniz Mais uma vez, aos telespectadores Que hoje nós estamos no mundo inteiro Nós estamos com o Facebook no Maranhão Nós estamos com o Facebook no Brasil Nós estamos com o Facebook acessando no exterior Da Espanha, da França Mais um recadinho legal Para as pessoas que na verdade Não tema Ouça o que Diniz vai dizer para você mais uma vez Não tema Ninguém deve ter medo, né Diniz? Deve ter arriscar e partir para a luta É, a ousadia faz parte de qualquer projeto de negócio A Diniz, ela se preparou, a minha pessoa De delegar poderes Apostar na capacidade das pessoas Fazer até melhor do que eu Então, eu digo As pessoas que querem acreditar num projeto Tem que confiar e distribuir e delegar poderes Para terceiros Então, esse foi o posicionamento da nossa empresa Não ser centralizadora Apostar que o diretor de Lá de Goiânia, de Brasília Seria capaz de fazer um trabalho tão grande Quanto o diretor das lotes que Diniz aqui Que sou eu, Arônio Diniz Fazer, então Essa marca bem avaliada Ela faz parte dessa estratégia Apostar na capacidade das pessoas Então, meu recado Se você tem um negócio Aposte que você pode ter um bom discípulo Até melhor do que você Como dirigente maior do seu negócio Olha aí, palavra do Diniz Diniz, quero agradecer a sua presença É sempre uma honra ouvir um empresário bem sucedido Falar de coisas de virtude De um país que está aí se renovando Com abertura de frentes de trabalho É sempre muito importante E através de você Passar uma mensagem dessa altamente positiva Que Deus lhe proteja E você continua empregando Não 5 mil Que você chega a empregar 10, 15, 20 mil Porque eu acho que pobre de emprego é muito sério Que Deus lhe proteja e sucesso na sua vida Obrigado, Zé Tá ok? Mais uma vez estar aqui Podendo ter essa oportunidade E agradecer o Maranhão Que está dando essa oportunidade Para essa empresa ser A primeira empresa do varejo Que saiu do Maranhão E está aí fazendo um trabalho aí De produção e de emprego Que o Brasil ainda precisa muito Obrigado, Zé Olha, vá nas bancas e compre a revista Exame Para você ver a reportagem desse cara aqui, ó Esse cara, como eu digo É tipo brinca acima do arribo Eu vou faturar e volto já Eu vou faturar e volto já É tipo brinca acima do ar